Ei, boa noite, boa noite, boa noite! Ei, estamos aqui para uma live muito, muito, muito especial. Você que está chegando agora no Portal Vida Viva, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o tema da nossa live, e que também tem uma convidada muito especial, a Ediara Schneider, o tema da nossa live, até vou escrever aqui para vocês, é São crianças como você... Conhece aquela música do Renato Russo? São crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer? É, os nossos pais! Então, seguindo aí com o tema da semana que nós estamos vivendo lá no Programa Vida Viva, a gente está fazendo as lives aqui do Portal, baseada nos temas que a gente está vivenciando lá, porque assim a gente vai descobrindo juntos também aqui, algumas nuances que todo mundo pode se beneficiar, né? Então, dentro do tema pais e filhos, ou filhos e pais, nós vamos trabalhar com a Ediara Schneider hoje, psicóloga, psicanalista, consteladora familiar, uma mulher extraordinária, que é minha amiga, minha parceira, também é cliente, aluna do Portal Vida Viva, do Programa Vida Viva, e vai nos dar honra aí de trazer um pouco da sua experiência clínica de muitos anos com pais e filhos e deixar ainda mais rico a nossa conversa de hoje, tá bom? Só que você que está chegando aqui agora, que então está chegando, que gostou desse tema e que acha que esse tema é relevante para mais pessoas, eu vou convidar você a convidar outras pessoas também. Aqui embaixo tem aquele aviãozinho, sabe? Se você clicar aqui, você pode enviar para pessoas que você vê que estão online, pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse tema aqui junto com a gente, tá? A gente sempre recebe relatos de pessoas que dizem assim, Ai, Paula, antes eu morri de vergonha de mandar o convite das lives e tal, mas daí uma vez eu mandei, uma amiga minha disse que mudou a vida dela, um amigo meu disse que mudou a vida dele, então vale bastante a pena você fazer esse transbordo na vida de outras pessoas, ou seja, você levar adiante esses conteúdos, porque as pessoas acabam conhecendo algo que elas não ficariam em contato se não fosse pelo seu convite, tá bom? Se fizer sentido para você. Estou mandando aqui para um montão de gente, de repente você até aqui vai receber o convite também, tá bom? Eu já vou chamar a Lai Diara para a gente começar a nossa conversa, estou só enviando para mais algumas pessoas aqui, tá bom? Vamos lá. Ai, gente, vontade de mandar para todo mundo. Mas, ó, quem já ouviu essa música, né, do Legião? São crianças, essa parte só, né? São crianças como você, E o que você vai ser quando você crescer Lai Diara é cheia de repertório musical, já vou chamar ela aqui, que agora eu já vi que ela está online. Meu Deus, antes mesmo de você chegar, eu já estou aqui vibrando. Ei, é diretamente de Cuiabá, é isso mesmo? Sim, diretamente daqui do Mato Grosso. Ai, que alegria, que honra estar contigo aqui, nossa, que demais mesmo, porque assim, a Lai Di é uma pessoa que a gente está juntas desde 2015, né, Lai Di? É, 15, 16, por aí. 15, 16, a gente se conheceu, Lai Di veio ser minha cliente, depois nós fizemos coisas juntas, nossa, a gente desenvolveu um trabalho lindo nas imersões, a Lai Di é, ela vai contar um pouquinho dela aqui brevemente para a gente, né, mas assim, escolhi dar dedo para estar aqui nessa conversa de hoje, para falar sobre pais e filhos, porque é uma pessoa que tem uma experiência muito grande clínica, é uma pessoa que eu confio muito, que eu sei que se eu tiver que indicar, falar assim, Paula, quem que você indica para me atender? Estou com uma questão aqui com meus familiares, com meus filhos. Falo, gente, a Lai Diara é a pessoa certa para isso, sem dúvida, né? Então, que alegria a gente estar aqui. Pode falar um pouquinho de você, Lai Di, para a gente começar. Ah, e eu estou muito feliz também, Paula. A minha entrada na vida sistêmica foi contigo, né? Porque eu já vinha de uma trajetória, eu já era psicóloga clínica, eu trabalhei muito com a psicanálise, e quando eu conheci a Paula numa palestra de educação financeira, foi assim, foi uma quebra de paradigmas naquele dia, porque eu fui a primeira vez que eu fui de carro sozinha dirigindo, recém dirigindo, morrendo de medo, porque eu queria muito estar ali, eu queria muito estar ali, sabe? Oi, amor! E é porque era esse presente, porque a gente frutificou muitas coisas depois desse encontro. Então, eu trabalhei na época da psicanálise, trabalhei muito, meus dez primeiros anos de profissão foram com pacientes psiquiátricos aí, eu trabalhava diretamente com os psiquiatras aí em Florianópolis, dez anos também com pessoas com uma dor psíquica mais severa, com esquizofrenia, bipolar, transtornos de pânico, né? E aí eu fui chegando, e pessoas como nós, assim, que tinham alguma dor e vinham pra se reformular. E aí quando eu cheguei no trabalho sistêmico com as constelações, eu já era muito feliz. Aí ela me tomou, assim, aí eu assim, gente, o primeiro trabalho que a gente fez, ressoou lá na minha família, lá no Rio Grande do Sul, ninguém sabia o que eu tava fazendo, né? Eu não anunciei que eu ia fazer uma constelação. E aí foi ali que eu percebi que eu precisava estudar, eu queria muito estudar essa técnica, porque eu precisava oferecer isso pras pessoas que vinham. Então, muitos trabalhos bonitos fizemos juntas, eu como sua staff nas imersões, lindas, lindas, eu tenho muito o meu modelo de trabalho, é eu na minha essência, mas muito desse trabalho vem também do teu jeito, mais extrovertido, assim, nas imersões eu me lembro, que era algo bem bonito, assim, nas horas, pra dar uma, nos intervalos, né, pra dar uma respirada. Então, eu tô muito feliz, assim, de estar aqui, de estar aqui contigo, pra falar, pra falar um pouco dessa, todos nós somos filhos, né? O primeiro lugar que a gente ocupa no mundo é o lugar de filho. Então, quando a gente vai receber um cliente, não importa qual seja a dor dele, se ele vem por uma questão financeira, se ele vem por uma questão de doença, de relacionamento, a gente recebe ele, ele, aquele adulto, muitas vezes, é aquele filho de um sistema. E tudo que a postura dele, diante desse sistema, dos pais, principalmente, é o quanto que esses efeitos vão repercutindo na vida dele, nos resultados, de fato, da vida, né? Sim. É muito legal você falar isso, Laide, porque, assim, até eu também, até eu conheci as constelações familiares, eu conheci essa postura, né? Constelação familiar, não como o trabalho em si, mas essa postura que a gente chama, inclusive, de fenomenológica, de olhar as coisas além do aparente. É óbvio que, se a gente parar pra pensar, falar, eu sei que meu pai é filho do pai dele e da mãe dele, eu sei que minha mãe é filha da mãe dela e do pai dela, eu sei que os meus avós têm pais, lógico que eu sei, mas eu não consigo, até eu ser convidada a prestar atenção nisso, eu não consegui imaginar meus pais como filhos, como crianças, como também frutos de algo maior, que também tiveram suas questões, também tiveram suas dores. Eu via os meus pais ali com as minhas demandas, entendeu? Ah, minha mãe não fez isso comigo, meu pai não fez aquilo comigo, meu pai fala assim que a minha mãe não devia, meu pai, tipo, eu via eles com um filtro de julgamento que a cultura, de forma inconsciente, acaba ensinando a gente a olhar também pra o que é família, pra o que é pai e mãe. E baseado nisso, eu com a minha criança machucada também, que é uma das coisas que nós vamos falar um pouquinho hoje, fui reagindo diante da vida, sempre com essa falta. Então, eu chegava nos meus relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, sempre desejando que alguém me desse o que eu achava que eu não tinha recebido em casa. E olha que sério que é isso, porque graças a esse movimento, eu cada vez julgava mais os meus pais, mais me afastava da minha essência, e ao mesmo tempo, sem ter a mínima compreensão de que meus pais também tinham suas questões e suas dores, né? O que que você pode falar um pouquinho assim sobre isso, da sua experiência e também da forma como você vê os seus clientes, os seus pacientes? É, a palavra que me vem nesse momento é impressionante o movimento que gera dentro de uma pessoa, estamos falando agora de uma pessoa adulta que tem a sua criança ferida, tem uma dor nela, então ela vive, tem partes da vida dela que não evoluem, então ela vem buscar uma constelação. E na constelação surge um filho, o campo mostra ali um filho bem arrogante com seu pai e sua mãe. O que que seria na linguagem sistêmica um filho arrogante? É esse filho que a Paula está trazendo, é um filho que acha que precisaria receber mais, sabe aquela pessoa? Vê se vocês já ouviram ou se vocês às vezes já foram um filho assim? Ah, porque minha mãe, ela não, nunca cuidou direito de mim, ela, ah, eu vivia solta assim, sabe? Ela trabalhava o dia inteiro, me largava lá para as vizinhas, me deixava com as minhas tias, nunca não deu bola, meu pai também, meu pai é, ah, alcoólatra, nunca, ah, ele é todo cheio de problema, então assim, quando eu tenho esse olhar de julgamento diante deles, aí eu tô lá com, a minha vida, ela não tem algum aspecto da vida dela que ela vai ficar emperrada. Então, quando a pessoa, ela chega numa constelação, num trabalho sistêmico, e ela consegue, não é saber, porque às vezes não é mental, a constelação não é um trabalho mental e a postura sistêmica também não é, é algo que vem da alma. Então, quando eu vejo através das representações, quando eu sinto na minha alma, porque toda, todas essas informações que a gente acessa na constelação, elas são do campo morfogenético, são do campo biológico, do campo de informações que eu herdo da minha família, tá no meu DNA, tá na memória celular, então eu sinto no corpo, aquilo que eu tô vendo, eu sinto aqui, meu corpo reconhece como é real, isso tem um lugar aqui, ó, não é na mente, porque a mente mente, ela vive criando histórias, é aqui ó, ah, ela não me amava, ela ficava trabalhando o dia inteiro, me criou solta, não, é história, é aqui ó, meu corpo percebe, e o efeito que tem o meu corpo perceber a história que tem por trás, o contexto que tem por trás, é muito impactante na vida daquela pessoa, então imagina que às vezes essa pessoa tem seus lá trinta e poucos anos, às vezes ela tem seus quarenta, cinquenta, ou mais, e ela se dá conta naquele momento da vida, porque naquele momento da vida ela tá decidida, ela tá preparada, dá conta, ter essa coragem de olhar o que tem atrás, desse movimento, disso que move ela, essa vida dela que não dá certo em determinados aspectos, e ela vê que diante daquela mulher, daquele homem, o pai e a mãe, existem histórias muito difíceis também, diante da, dentro, por trás daquele homem que me criou, daquela mulher que me criou, existe também uma criança ferida, existe também, antes de serem meus pais, eles foram um homem bem comum, e uma mulher bem comum, cheios de questões como nós todos, de medos, de angústias, de frustrações, de sonhos, e diante de todo esse contexto, você queria bonequinhos, por isso que você fez, um homem bem comum, nem me liguei, olha só, isso, perfeito, um homem e uma mulher bem comuns, e diante de todos esses desafios, ainda com todas essas dores, esses emaranhamentos sistêmicos que eles carregam na alma, no DNA, na memória celular, eles te disseram sim, sim, para que você nascesse, sim, para que você fosse gerado antes de nascer, então, quando um filho, ele percebe que ele veio dessa história, ele é fruto dessa história, ele é uma continuidade dessa história, de verdade, e que ele, então tá, então tá, minha história, foi como foi, foi isso, gente, uma coisa que eu percebo é assim, a relação de pai e de mãe com os filhos, é a relação mais verdadeira que existe, porque não tem mentira, sabe, aquilo que eles entregam como pai, como mãe, para nós filhos, é o que eles são, é o que eles são, é isso que eles são, ai, não vou ficar, não existe farsa, não vou ficar te agradando, 18 anos, 20, 50 anos, agradando um filho, não, é isso que eu sou, eu entrego isso para você, esse é o meu tudo, e às vezes o meu tudo, não é exatamente o que o filho gostaria de ter recebido, o filho gostaria de ter recebido, carinho, atenção, cuidados, e às vezes esse pai ou essa mãe, eles puderam dar a vida, e não puderam dar esse a mais que o filho gostaria, e quando o filho, ele consegue olhar com honra, com reconhecimento, sabe, puxa, eu recebi a vida, eu só estou podendo respirar aqui hoje, eu só estou podendo ter o meu relacionamento, eu só pude ter os meus filhos, porque eles me deram a vida, então eu sou grata a eles, o que foi, a história, como foi, quando eu consigo dar um lugar para essa história no meu coração, por mais dura que ela tenha sido, por mais feridas que ela tenha te trazido, essa é uma grande virada de chave, é uma grande virada de chave, a mesma intensidade da minha dor, é também a mesma intensidade de potência, para eu ter a minha força impulsionadora para a vida, depois que eu viro essa chave. Olá, Ed, mas quando a gente pensa nessa virada de chave, porque assim, nós que já temos o conhecimento sistêmico, que também estamos vivendo a vida viva, para quem não sabe, o programa da vida viva a gente faz, inclusive, os momentos de sessão terapêutica, que é toda terça-feira à noite, aliás, amanhã nós vamos constelar no campo esse movimento dos pais com os filhos, então assim, a gente já está com uma visão um pouco mais ampliada, e a gente consegue entender que não é romântico, porque o processo ali é dolorido, o processo da gente conseguir ressignificar dentro de nós a ilusão de pais, que a mídia, que os comerciais de margarina ensinaram a gente, versus pais reais, pais humanos, né, então a gente já tem essa dimensão, mas me vem bastante assim, né, que enquanto a gente não tem essa consciência, nós somos puro sintoma, a gente está o tempo inteiro promovendo algum tipo de disfunção, algum tipo de doença, seja nós que somos adultos que estamos aqui como filhos, seja os nossos filhos, né, você pode pensar nos seus filhos, eu recebo muitos relatos de mães, que inclusive o tema de amanhã ele veio justamente por causa disso, né, porque tem várias mães no programa Vida Viva que elas disseram assim, ah, meu filho dorme no meio da cama, não quer sair do meio da cama do casal, ah, porque meu filho vira e mexe fica doente, ah, porque você acredita que meu filho, esses dias eu ouvi uma cliente que eu achei muito bacana, ela disse assim, eu dei um empurrão no meu filho que eu estava muito brava com ele e ele acabou batendo a cabeça no lugar e eu quase morri de culpa, acontece que você não vai entender, Paula, você acredita que ele chegou pra mim e falou, mãe, mas é que eu mereci, eu estava te irritando muito, ela disse que ela desabou a chorar, ela falou, meu Deus, olha o que meu filho, meu filho me dando lição de moral, ficando como se ele fosse meu pai ali falando comigo e aí que minha culpa aumentou ainda mais, meu Deus, meu filho está dizendo que mereceu, ela falou, eu estou arrasada, Paula, então assim, episódios como esse que mostram relações machucadas por um movimento inconsciente mesmo, que só vai sendo copiado e colado, porque possivelmente a mãe dela fazia isso, que a avó dela fazia isso, quantas gerações estão fazendo isso, e ela está buscando ajuda, ela está buscando se desenvolver, mas a hora que ela vê, ela também só faz aquilo que ela aprendeu, então os filhos produzindo sintomas de repetição de padrões ou de alguma forma querendo mostrar essa dor que essa mamãe ainda não conseguiu ver, que esse papai ainda não conseguiu ver, e nós também, produtores de sintomas com os nossos fracassos na vida adulta, então eu acho que eu floreei um pouco aqui, mas acho que você compreendeu a linha de raciocínio, né? Sim, e é muito legal o que você está trazendo, Paula, porque aqui tem mães que eu já identifiquei de filhos pequenos. Aham, legal. Então assim, ó, é bem legal estar trazendo isso. Aliás, quem quiser colocar perguntas, eu vou deixar aberto para os comentários, tá gente? Se vocês quiserem colocar perguntas, pode colocar. Sim. Então assim, é bem importante como mães e pais de crianças, vocês observarem que os sintomas que os filhos de vocês reproduzem, porque, olha, isso acontece muito, com muita frequência, foi muito legal você trazer isso, porque acontece muito da mãe, principalmente a mãe que vem mais buscar ajuda. Laide, meu filho está acontecendo isso, isso e isso. Se você atende criança, eu não tenho atendido criança, eu já atendi. Mas nesse momento eu não atendo criança. Mas, eu sempre falo, eu sempre sinto no campo que era importante fazer o atendimento dessa mãe e desse pai. Por quê? porque o filho, ele traz à tona, a criança, ela não tem ainda uma estrutura psíquica elaborada para se expressar. Eu estou sentindo que eu estou com medo que vocês dois se separem, porque eu vejo o quanto que vocês têm uma relação tensa. A criança, ela não consegue elaborar isso, ela não entende também que ela está preocupada. Então, ela vai, ela vai, através das atitudes dela, mostrar para vocês se ele está triste, se ele está irritado, se ele está, ou até mesmo de doenças, se ele está com déficit de atenção, sabe? Então, são crianças que o coraçãozinho delas, aonde que ele está, que não consegue estar na escola, no aprendizado, não consegue parar quieto, ele está num agito, agito, esse agito de hiperatividade, que é um diagnóstico super no auge, né? Há um tempo comum. O que que essa criança está denunciando? Que agito é esse que no coraçãozinho dele denuncia? Essa palavra é bem importante. O filho denuncia, através das atitudes e dos sintomas, o que ele está sentindo. Então, aí está a importância desse pai e dessa mãe, que são adultos, que já tem uma estrutura psíquica desenvolvida, que já tem uma estrutura para dizer assim, eu dou conta de resolver os meus problemas, eu dou conta de atrás das soluções. E é nesse momento que é a virada de chave, é quando eu decido, é quando eu, eu mesmo sentindo medo, eu como mãe, né? Você quer dizer? Eu como mãe, mesmo sentindo medo, eu vejo, eu olho para o meu filho, eu olho para mim e eu decido que eu vou buscar o que tem por trás desse comportamento do meu filho. O que está acontecendo entre eu e o meu marido que está bem difícil para nós dois? Ou o que está acontecendo dentro de mim que o meu filho está querendo me dizer? Sabe, gente, da mesma forma que o fundador de uma empresa, por exemplo, quem tem empresa, os sintomas daquela empresa que é falta de dinheiro, calote, estou dando exemplos aqui, elas denunciam algo que o dono da empresa é muito difícil de ele olhar. Então, a empresa dele vai denunciar para ele dizer, ela pede socorro, ela diz assim, olha para isso, por favor, olha para isso. Da mesma forma acontece com o filho. O pai não consegue enxergar ou a mãe não consegue enxergar porque é muito difícil, é o que a Paula está dizendo, não é um romance. É difícil, dói. Mas como adultos a gente dá conta de atras da nossa felicidade. Depois que passou, a gente vê quanto que valeu a pena. Então a gente olha, o filho ele pede socorro. Se é um filho que está brigando demais, se é um filho que está inquieto, se é um filho que não dorme. Por que ele não dorme? Por que ele não consegue dormir? Se perguntem. Por que ele está chorando demais? Por que ele está assustado? Por que ele começou a ficar assustado? Que insegurança é essa? Sabe? É algo. O filho é uma esponjinha. É uma anteninha. Ele está ligado em tudo de forma inconsciente. ele não consegue falar em palavras, mas ele vai denunciar. O que me veio aqui, inclusive, é o seguinte, que às vezes os pais eles não se dão conta de que precisam de ajuda. Porque essa questão assim, de de se olhar, de se autoconhecer, porque todos nós somos frutos de muita dor. Essa é a verdade. Nós somos frutos de muita luz, porque nós temos aí gerações que deram certo. que foram da forma possível transmitindo a vida e a vida chegou para nós e isso é maravilhoso se a gente olhar por esse aspecto, do sucesso, da transmissão da vida e se a gente está aqui ouvindo, compreendendo, com a internet ativada, não importa a sua situação financeira atual, não importa a forma como você está vivendo a sua profissão, seus relacionamentos, você deu certo até aqui. Você está vivo até aqui. Pode dar mais certo quanto mais você se desenvolver. Mas assim, no fundo, no fundo, enquanto a gente não vai buscar uma consciência, um desenvolvimento pessoal, nós somos apenas fruto de muita dor, mas muita dor mesmo. Eu vejo nossos processos aí, a gente se acompanha há tanto tempo, a gente vira e mexe, abre um tema novo, está sempre se desenvolvendo, encontrando questões e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o pai e a mãe que veem que existe uma questão ali, que aquele filho está fazendo um sintoma, e sintoma é qualquer tipo de coisa, porque essa criança, igual a Lai, a gente estava falando, pode ser que não durma à noite, pode ser que esteja falando com os amiguinhos imaginários e só queira ficar com os amiguinhos imaginários, pode ser que esteja comendo demais, pode ser que não esteja comendo, entre outras, dormindo na cama com os pais, querendo comprar briga pela mãe, ou querendo comprar briga pelo pai, então, são N movimentos. Vocês podem até anotar aí, tudo que não está leve, tudo que provoca um movimento de muito peso, de muita angústia, é um sintoma. Não importa se é uma doença física ou psiquiátrica, qualquer coisa que gera um desconforto muito grande, é um sintoma, e ele pode ser visto com gentileza, com amorosidade. Como que a gente consegue ver o sintoma com amorosidade e gentileza? Somente se você lembrar que você também tem dentro de ti uma criança machucada. E somente se você lembrar que os seus pais, antes de serem seus pais, também foram crianças que também tiveram essas questões. Esse movimento que a gente está falando desde o começo, que tem a ver com o título da live, que os nossos pais são crianças como nós, e no fim, essa música diz, são crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. Ou seja, tudo aquilo que você não concordou com seus pais, principalmente, você está repetindo hoje. Se você não tem filhos, não importa. Você está repetindo isso com seus projetos, que também são filhos do seu sistema. Sim. Então, moral da história, o autoconhecimento e essa busca, ela precisa, em algum momento, ser despertada dentro de você para que você saia do movimento de culpa e ative o movimento de autorresponsabilidade, que vai ser mais leve e vai te dar outros tipos de recursos para lidar com a situação, né, Laide? Sim. Então, quando um pai e uma mãe, isso você falou algo bem importante, a vida da gente, normalmente, ela é tão corrida, ela é tão corrida, sabe, nós ligamos o automático, é basicamente isso, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar do marido, de uma forma muito corrida, turbulenta, várias coisas, então é como se não sobrasse, a gente não se olha com gentileza que você está falando para pensar assim, mas por que eu estou vivendo isso? Será que era para ser assim? Porque as pessoas são muito dedicadas, esforçadas, esse termo, esforçadas, de quantas gerações que a gente escuta, desde os nossos avós, pelo menos, ah, ela é tão esforçada, ela é tão esforçada, como ela é sofrida, trabalha tanto, e aquilo vem com, como se aquilo fosse bom, sabe, então a gente não se habituou a questionar, a dizer, vem cá, mas era isso mesmo que eu era para estar vivendo? Por que eu estou vivendo assim? sabe? Então, quando a gente pode se abrir de pensar, tá, eu tenho essa, essa, essa questão, eu vou começar a olhar para mim. Tem um mundo que se abre, tem um mundo que se abre, um mundo que se abre, um mundo enorme que se abre, as coisas podem, é tipo um quebra-cabeça de mil peças, é muito diferente quando a gente recebe ele com as peças todas misturadas e quando ele tá montado, tem uma lógica, sabe, então assim, é, o amor, ele flui, só que o que acontece é que a gente adota posturas que não são eficazes, a gente vive seguindo padrões, a nossa história ela vem de muito longe, gente, tem constelações que nós, que a gente faz, que a gente percebe que a dor daquela pessoa não fala de alguém, fala de pátrias, histórias que vêm da época de guerras, sabe, histórias de, de, da época que as pessoas, os ancestrais vieram de navio, na época da escravidão, sabe, na época dos índios, que eles perderam uma liberdade das terras, é algo muito antigo, que a gente não consegue alcançar na lógica, sabe, então são coisas que às vezes a gente pensa, puxa, tá, eu dou conta, eu consigo sozinho, mas ter essa humildade, não é nem essa palavra, é essa dignidade, poder se olhar com dignidade, quanto tempo eu tenho de vida até aqui, eu vou viver com qualidade, eu acho que eu mereço viver com qualidade, então começar de dentro, começa de dentro da alma esse trabalho, de se olhar, busca ajuda, quando a gente tá ancorado por pessoas que sabem conduzir a gente num caminho que é um caminho seguro, eu dou conta, sabe, de seguir os meus projetos, a minha vida, a minha família, quando eu posso me olhar com a dignidade que eu mereço, porque nós não fomos feitos pra não sermos felizes, nós fomos feitos pra sermos felizes, o nosso, o nosso, o nosso grande objetivo na vida, talvez seja, eu acredito muito nisso, seja, parar de seguir padrão, sabe, quando você se encontra com o que você de verdade é, você não é uma mulher fazedora de tarefas, um homem tarefeiro que vive pra acordar e trabalhar e comer e dormir, não, é pra ter diversão, é pra ter prazer, também, faz parte, é muito importante, é pra ter dinheiro, sabe, e isso que eu tô falando e a Paula tá falando é muito importante porque nós estamos nesse lugar hoje, mas todos nós, a gente se trabalhou muito também, muito, pra poder ser um profissional de ajuda, então, né, você talvez não precise trabalhar tanto, mas é uma questão, você não vai ser, sabe, profissional de ajuda, mas tem uma questão na tua vida que, nossa, ela vai abrindo outras, porque tá tudo interligado, é a mesma Laide, é a mesma Paula, então, assim, tenho várias questões dentro de mim, mas eu abro uma e ela vai se expandindo pras outras e a vida vai ficando mais leve, você vai observando algumas certas facilidades que antes não aconteciam, os filhos, o maior presente que você pode dar pros seus filhos é quando você se trabalha, por que que um filho não vai querer dormir no quartinho dele? Ele deve ter um quartinho bem legal, uma cama só pra ele, por que que um filho não vai querer? Entre inúmeras possibilidades, dá pra trazer um exemplo, porque isso é algo bem frequente que acontece com os casais. O filho às vezes tá tão preocupado com o pai e a mãe dele, tá tão preocupado, é como se na alma do filho ele dissesse assim, traduzindo a alma do filho, é isso que é legal, vocês, adultos, pais e mães com estrutura psíquica, traduzir o que o comportamento do filho de vocês vai trazer pra vocês. Ele dá entrega de bandeja pra vocês, ele entrega, ele entrega pedindo socorro, então quando um filho, o que que move um filho a não querer sair de perto do pai e da mãe à noite, quando é hora dos dois ficarem entre eles, na intimidade deles, esse filho deve estar muito preocupado, na alma dele ele diz, vocês não dão conta, então eu cuido de vocês, e o que que acontece com esse filho, poderiam ter outros exemplos, aquele pai e aquela mãe que falam pro filho do seu cônjuge, ah, porque teu pai não vai ser que nem teu pai, teu pai deve, teu pai não ajuda em nada, preguiçoso, sabe, quando uma mãe, que acontece mais com mães, quando uma mãe, ela chora no ombro do filho, ai meu filho, filho criança, filho adulto, ai minha vida tá tão difícil, puxa, aquela conta, não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar, aquele, o primo lá tá já me cobrando, ai que difícil, que isso, que aquilo, sabe, o filho, não importa se ele é criança, se é adulto, é filho, sempre vai ser pesado pra um filho ouvir isso, porque o filho não tem o que fazer, ele é pequeno, então, todos esses movimentos que sem querer o pai e a mãe acabam fazendo, tá, o filho não quer então dormir na caminha dele, então tá, às vezes eu não sei o que fazer, nunca é nada por mal, percebe, é sem julgamento de certo e errado, tem consequências, é um tipo de amor, e esse amor é um amor cego que o filho exerce, cego no sentido assim, ó, eu não meço as consequências dele, eu não boto na balança, isso aqui vai me fazer mal, eu não vou fazer esse movimento, ele não faz isso, é um amor tão grande que ele, ele pega essa dor pra ele, como se ele tivesse que cuidar, e é isso que ele faz, ele fica lá de noite cuidando, Se nem os pais sabem, né, o quanto isso é ruim, imagina o filho, a filha, e acaba fazendo um pequeno adendo, eu fiquei imaginando, tem mais que eu atendo, que elas falam, ai graças, minha filha é minha melhor amiga, ai minha filha é meu porto seguro, minha filha é meu tudo, ai minha filha, não, mas como é que eu vou deixar minha filha, ela tá em primeiro lugar, é, minha filha, meu filho, é que me vieram algumas ideias aqui de filhas, as mães que fazem isso com as suas filhas, né, e que a gente até dá um nome pra isso, é uma maldade, embora seja inconsciente, uma maldade sistêmica, tá no spoiler um pouquinho do que nós vamos trabalhar amanhã, né, Laide? Mas essa maldade, ela também é aprendida sistemicamente, porque a gente vem de mamães e papais que colocaram seus filhos no meio do casamento pra salvá-los, porque também, o filho, quando ele acha, quando o seu filho, sua filha, acha que ele tem feito o suficiente pra bancar o herói que vai salvar o teu casamento, ou que vai te salvar das tuas dores, se você, inclusive, nem tá junto, né, que isso acontece muito, ele fez isso porque em algum momento você acreditou com confiança que ele era a sua salvação. Percebe? Que é um movimento, né, que vai e volta. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nós temos três perguntas, depois eu vou voltar, tá, gente? Daqui a pouco eu já faço as perguntas pra Laide aqui. Pode seguir. Eu vou ser bem breve pra falar disso. Peguem essa frase. As mães e os pais que fazem esse tipo de movimento com seus filhos contribuem para o fracasso de seus filhos. Porque é muito pesado pra ele. Ele não dá conta. Mas por amor ele carrega. Aí ele vai pra vida ao invés de ele ir pra vida assim, ó. Eu agarro a minha vida com as minhas mãos e eu vou viver. Ele vai assim, ó. Carregando esse peso. Essa responsabilidade que não é dele. Então ele vai pra vida sem força. Com pouca força. Então nesse sentido é uma maldade sistêmica e é do filho também. Uma arrogância. Mas é por amor. Lealdade. Um amor cego. Sem medir as consequências. Que um dia vira vingança, né? Que um dia vira vingança porque esse filho fica com muita raiva. Inconsciente. Só que ele não pode contar essa raiva. Não! Eu não sinto raiva dos meus pais. Meus pais são santos. Como que eu vou sentir raiva dos meus pais, Laide? E tem um filho que já tem às vezes já tem adulto mas ele não consegue fazer um movimento de saída de se proteger dessa postura dessa solicitação que o pai e a mãe fazem. Dessa solicitação dessa demanda deles. O filho quando ele se coloca nesse lugar de grande ele tá como se ele estivesse pisando em cima do lugar do avô e da avó dele. É como se ele estivesse tirando o lugar do avô e da avó e ele ficando nesse lugar. E ele é bem pequeno. Então ele fica totalmente fora do lugar e a vida ela vai começar a dar pistas vai começar a oferecer situações pra ele bem difíceis bem difíceis bem difíceis até ele se dar conta. E talvez esse filho cresça já tenha 70 anos e nunca se deu conta. E às vezes e muitas vezes isso acontece com muita frequência a gente faz todo um trabalho interno primeiro interno é quântico é de abertura sabe aqui ó de minha alma com sua alma mamãe eu falo pra você por favor é muito pesado pra mim ou eu falo eu te deixo em paz paro de me meter na tua vida eu deixo o casamento de vocês em paz do casamento de vocês em paz sim porque muitas vezes porque muitas vezes esse filho ainda mais quando é um filho homem com uma não mas filho e mulher também com a mãe sabe ai a mãe não vai dar conta eu não consigo magoar ela eu vou magoar ela como é que eu vou fazer isso ele fica é uma tortura na vida porque ele não desenvolve é o momento de ele viver os projetos da vida dele os sonhos as construções a criatividade e não consegue emperra eu tenho um potencial e gerar os próprios frutos porque frutos podem ser filhos podem ser projetos pode ser dinheiro pode ser saúde pode ser tudo tudo que é fluir da vida né Laide tudo que é fluir da vida tudo isso é o fluir da vida é a vida acontecer é a vida poder acontecer da forma que eu desejo fluir fluir sim quer perguntar eu vou subir aqui mas eu queria só finalizar essa linha de raciocínio como que é importante tá gente e nós vamos nós vamos ter mais alguns movimentos aqui quem tá na vida viva amanhã nós vamos trabalhar isso no campo mais uma vez lembrando quem não tá na vida viva gente vocês tem oportunidade a gente tá fazendo alguns workshops tem as lives tem bastante material lá no youtube também tanto no meu youtube que ainda tem alguns movimentos que a gente fazia antes quanto no youtube do portal a gente tá subindo algumas lives pra lá então assim fica perto a gente vai ter outros workshops também dia 21 depois dia 7 depois no outro dia 21 só fazendo adendo aqui e na sexta-feira agora vou ter mais uma live com a Rebeca que também é consteladora tá falando sobre ser como os nossos pais então esse assunto vai ficar aqui bastante com a gente essa semana tá mas uma dica que eu já quero deixar de antemão aqui falando desse assunto de como olhar pros nossos pais e tudo mais o primeiro movimento pra você sair dessa arrogância essa arrogância que diz além de tudo ah eu posso salvar os meus pais mas ao mesmo tempo que droga que eles me fizeram passar por isso que eu tive que ficar ali salvando eles tanto tempo o primeiro movimento é admitir que você sente raiva por incrível que pareça porque quando você nega o sentimento de raiva você acaba se grudando ainda mais nesse padrão porque na verdade existe um movimento que ele vem muito antes de você nascer que ele vem de gerações gerações de uma cultura muito grande sobre o relacionamento de pai e mãe coisas que a gente aprendeu e que ficaram no movimento do inconsciente coletivo do tema relacionamento de pais e filhos então tudo que a gente vive tanto com os nossos pais como aquilo que a gente vive com os nossos filhos tá embrenhado tá massificado tá poluído de coisas que você não escolheu e qual que é o movimento de desenvolvimento pessoal é você se dar a chance de conhecer essa dor de entrar nela pra então você recriar o significado dela só que você só vai conseguir passar pra essa etapa em que você consegue recriar ressignificar o sentimento ressignificar essa dor e recriar o significado a partir do momento que você admite o quanto isso é difícil pra você e que você admite na sua humanidade o quanto você sente raiva dos seus pais sim não é fácil a gente admitir eu passei em paz por isso de vez em quando né Laird a gente tem que falar cara que raiva é e é bem difícil raiva eu já trabalhei tanto isso em mim de vez em quando tem que pegar um travesseiro e socar né Laird poder admitir melhor que faça isso em consultório tá gente numa sessão online melhor no caso eles dizem assim e quando a gente tem a consciência disso tudo que vocês falarem mesmo assim não flui aí Elis Laird faz assim comigo é porque tá no cabeção mas ainda não chegou onde Laird no coração ainda tá aqui no racional na teoria tudo é lindo a gente sabe exatamente o que fazer e nós somos prova disso porque a gente já bateu cabeça na parede em Laird a gente sabe disso tudo Bert Hellinger o criador das constelações sabia disso tudo quantas vezes ele precisava quantas vezes ele precisava se reconectar com isso Bert Hellinger fez uma constelação com 92 anos pra se liberar da mãe das questões que ele tinha com a mãe tá gente e a gente vai todos os dias na vida ter que olhar pra nossa humanidade e muitas coisas ainda não vão fluir mesmo mas tudo é um movimento de alma você buscar a solução no nível mais profundo tá pode falar Laird eu até te cortei desculpa não não tava falando não não Andréia Marques então pergunta o seguinte quando você no passado já se posicionou dessa forma e hoje está consciente desse posicionamento equivocado o que fazer qual o primeiro passo Laird então eu tô errada já vi que eu tô fora você já deu o primeiro passo você já deu o primeiro passo que é se dar conta que é perceber porque muitas vezes a gente leva um bom tempo a gente apanha da vida fica ali apanhando apanhando fazendo um movimento de briga com a vida de novo tá acontecendo isso comigo que saco de novo de novo eu entro num relacionamento e é alguém que me machuca de novo é um dedo podre mesmo eu sou uma idiota eu sou isso eu sou aquilo olha a briga quando na verdade é isso aqui a vida de novo dizendo pra você querida olha pra mim tô aqui de novo pacientemente tô aqui de novo olha pra mim olha o que eu quero te dizer me olha com dignidade me olha e quando a gente para de brigar com esse movimento a nossa dificuldade ela tá do nosso lado ela tá no mesmo barco que nós quando a gente para de brigar é muito cansativo ficar brigando essa energia ela é pra ser usada pra outras coisas pro teu criativo não pra brigar com a vida então se a vida tá aqui ó te dizendo de novo isso aqui tá acontecendo comigo se acolhe se acolhe e fala cada um aí pode pensar num segmento da sua vida que tá de novo acontecendo isso e se você tiver decidida que tá no momento de você olhar pra isso você pode dizer eu vejo você minha dor e eu estou chegando pra entender pra sentir pra perceber o que você quer me dizer a tua dor tá ali gritando pedindo socorro pra você há quantos anos a tua dor tem consciência imagina que ela é uma pessoa ela tá ali do teu lado há anos pedindo socorro pra você implorando ela tá aqui no teu calcanhar tá pedindo socorro e você nem ó ó saco quero me livrar de você ó saco e ela tá ali do teu lado o primeiro passo você já deu o segundo passo já nem me lembro mais qual era a pergunta é me rever o que fazer você já sei que eu tô num posicionamento equivocado o que fazer então você 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 tá preparada pra você buscar um uma assessoria o Vida Viva é um lugar que vai te trazer bastante bastante consciência já tá? se for a André que eu tô pensando é que eu não sei o login dela aqui então fechou até fechando com essa linha de raciocínio é a postura é a postura da gente sabe? é o posicionamento ele tem a ver com a ordem né? e quando você percebe que você tá fora do seu lugar aí uma boa pergunta se fazer depois de fazer isso que a Laird acabou de orientar porque primeiro eu preciso olhar a dor enquanto eu não olho pra dor eu tô tentando excluir ela e a nossa alma não entende exclusão nossa alma tá tentando o tempo inteiro incluir as coisas a gente tem um amor de alma muito 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 especial que tá ligado a lei do pertencimento que faz com que a gente tenha esse desejo inconsciente de incluir tudo que é aquilo que não foi visto ainda então quando você tem um sintoma de desordem quando você tem um sintoma de algo que não flui na tua vida quando acontece ah é a Angraia mesmo ela tá na vida viva assim então quando você tem um sintoma de algo que não flui na sua vida quando você percebe que você tá fora do seu lugar a primeira coisa é você reconhecer que humanamente você saiu do seu lugar até porque você não sabia a gente não aprende constelação na escola a gente não aprende posicionamento fenomenológico sistêmico a gente não sabe o que que é ordem pelo contrário a família a cultura diz você tem que cuidar dos seus pais amar ao próximo como a ti mesmo é mal interpretado a gente acha que tem que amar primeiro o próximo depois a gente nem entende que amar é primeiro a mim que se é a ti mesmo primeiro tem que me amar pra depois deixar o próximo amar o próximo honrar aos teus pais pra que te sobre dias na terra não sei o que pra que seja multiplicado os seus dias é um mandamento super mal interpretado porque acha que honrar aos pais é ficar grudado na barra da saia deles lá cuidando deles e tentando salvar eles das dores que eles não te pediram ajuda e que eles são bem grandinhos pra cuidar honrar aos pais verdadeiramente é você fazer algo de bom com a tua vida é você fluir você prosperar você ganhar dinheiro você ter uma vida massa entendeu só que tudo isso mal interpretado na nossa mente faz a gente achar bonito a gente tá no lugar errado se você se deu conta primeiro acolhe isso dentro de você e depois vai estudar o que é a ordem qual que é o meu lugar como que é ser um filho no lugar de filho ao invés de um filho que fica lá achando que é pai e mãe dos pais daí você quem tá no Vida Viva vai estudar isso com a gente amanhã inclusive no campo a gente vai trabalhar isso aliás Andréia se você puder vir seria bem legal e é isso tá gente o movimento de primeiro acolher a dor e depois começar a buscar esse lugar não é fácil faz parte de um processo mas como a Laide bem disse a partir do momento que você toma consciência imediatamente você ganha uma nova chance de seguir diferente né Laide sim e é bem frequente a gente ver a pessoa quando ela ela decidiu que ela vai começar um processo ela decidiu no momento que ela decide e às vezes esse é o momento que ela apaga porque dali é como se não tivesse mais volta sabe é um momento assim ó eu realmente assumo que é isso que eu quero pra minha vida desde essa hora já o movimento começa a acontecer é bem comum da gente receber assim ó eu recebo algumas sei lá a constelação tá marcada pra daqui a duas semanas uma semana duas semanas sei lá e daí a pessoa manda mensagem olha só é aconteceu um movimento com meu pai que nunca acontecia sabe já é a tua decisão a tua postura você quer você tem sede de se melhorar deu isso deu pra minha vida isso já vai fazer já vai abrir os teus caminhos já vai começar a decisão de bancar como adulta consciência que é tão difícil né isso isso a Vanessa diz assim quando você já é adulta com a sua própria família e não consegue ter um relacionamento saudável com a sua própria mãe e sempre a melhor opção é se afastar história se repete anos da mesma forma depende tá às vezes se você é a Vanessa que eu tô achando que é que estuda constelação também a gente tem que tomar cuidado tá gente quem estuda muito constelação e terapia sistêmica tem que tomar um pouquinho de cuidado porque às vezes a gente acaba pegando alguns movimentos fechados e toma aquilo como verdade mas cada caso é um caso porque às vezes a gente acha que tem que se afastar mas muitas vezes tá fugindo de enxergar o movimento o movimento que a gente chama dessa dessa questão né da maldade sistêmica com a vingança sistêmica que que é uma dinâmica doente dessa mãe e dessa filha não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso Leite o que você acha eu fiquei pensando quando a Vanessa quando você tava lendo a pergunta normalmente o primeiro movimento é se afastar alguma coisa assim né a sensação que me deu Vanessa aqui é assim eu fiquei pensando eu fiquei eu fiquei ouvindo essa afirmação e fiquei pensando é é se afastar me deu essa sensação então eu não sei se aqui a gente tá falando do teu campo que quer dizer assim eu não sei se é se afastar vamos um pouquinho mais pra ver se é isso mesmo sabe vamos um pouquinho mais pra ver se é isso porque as vezes a gente precisa realmente se proteger sim desculpa te cortar não que eu ia dizer as vezes realmente é um tema que a gente pode marcar uma live pra falar só disso viu Leite sim as vezes o filho ele realmente precisa fazer um movimento de se proteger de dizer assim até aqui por favor mas eu não dou conta é demais então pra eu me preservar sim mas olha muitas vezes também não depende depende o que tem por trás qual que é a origem que tá fazendo esse esse desgaste essa entre vocês até complementando essa sensação né a Laide teve a mesma sensação que eu a gente falou por vias diferentes a mesma coisa mas a palavra que me veio quando diz né se afastar foi nossa eu tenho tanta saudade a Vanessa é a Vanessa que a gente tá pensando e eu vou dizer com muito carinho pra você Vanessa escuta essa frase que a Paula falou e guarda ela pra ti é um presente essa fala pra você essa noite eu falei pra ela e eu tô te sentindo no campo e talvez pra ouvir essa palavrinha que lindo né quem sabe quem fica pertinho ai gente nós temos só 4 minutos Pátio Raiz falou algo bem especial também ai adoro a gente tem que marcar outro ai meu Deus diz aqui quando a mãe pede orientação você não consegue recomendar pois ela nunca concorda com as suas falhas ignora teu ponto de vista e ainda diz continua perdida achei que você me daria uma solução pesado por favor mamãe é muito pesado pra mim e eu sei que o pessoal do Pátio se trabalha já já olha pra esse movimento e que difícil e nesse caso sim é um uma postura de se proteger é demais pra mim por favor eu não dou conta você é a grande você é a adulta você dá conta é um quando a gente não entra nessa solicitação nessa demanda da mãe é um serviço tão grande que a gente faz pra todos pra tantos pra tantos da nossa família pra ancestrais e descendentes a gente tá lembrando essas pessoas que você tem tudo sem você como filho precisar falar é uma atitude que lembra a pessoa que ela tem a força dela só que é algo muito 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 difícil tá isso daí é uma dinâmica muito doente e que eu tô pra te dizer que quem tá mais doente é o filho que ainda carrega a culpa de não poder dizer não pra isso a culpa de como é que eu não tenho solução eu preciso achar a solução e ficar em função disso sem se dar conta de que na verdade tá fora absolutamente fora do lugar tem uma constelação que não vai dar tempo de eu contar agora pra vocês aqui mas que eu eu vivi como representante eu fui a mãe e quando a vou falar muito rapidamente né a filha dizia assim você é grande mamãe eu sou a pequena eu grudava no pé dela grudava no pé dela com muita força e ela dizia desesperada você é grande eu sou a pequena mamãe por favor me deixa aí eu grudava no pé dela aí ao mesmo tempo eu era facilitadora e aí uma hora eu digo assim pra ela cliente fala assim pra sua mãe eu te acho fraca agora eu confesso aí ela deu bug assim porque era uma pessoa que sempre tá constelando falei fala vamos testar isso aí ela diz a verdade é que eu te acho fraca daí ela desabou a chorar mas ela desabou até me arrepia de lembrar ela desabou a chorar e ela chorava ela chorava eu peguei e soltei o pé dela isso no campo ali deitei peguei o travesseirinho que representava minha dor e pensei até que enfim você me deixou em paz sei lá pra quem que vai servir tá mas fica a dica gente nós temos meio minuto sim ai amei 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 muito bom estar com você com vocês todos eu vou fazer o seguinte tá gente eu vou tirar uma foto minha da live aqui ai meu Deus rápido e aí vocês podem comentar as perguntas de vocês que a gente faz um conteúdo especial eu marco uma outra live topa? sim sorria escreve pra gente porque valeu a pena a gente vai adorar nosso combustível boa noite te amo beijo te amo também tchau gente tchau 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 tchau